Vamos mudar de assunto, de São Paulo para o Rio, juiz aposentado foi preso por importunação sexual. Jorge Novell foi gravado pela vítima e confessou que tocou na dentista. Esse caso tem indignado muita gente nas redes sociais. Temos esse vídeo legendado, Peixinho, ou não? Se não tiver, não temos. Então coloca no ponto que vocês vão ver agora o absurdo, que ele ainda tentou justificar o injustificável. Acompanhe só na tela. Ah, são duas? Você tem duas namoradas? Eu adoro mulher nova, me perdoe, eu toquei em você. Eu peço perdão, eu tenho que postar em você. Ah, sim, você sabe que não é certo? Eu sei de novo. Você sabe que isso é assédio? Não, não foi assédio. Ah, não foi assédio? Foi o quê? Fiz só uma cantada. Desculpe se eu fui grosseiro. Vamos lá, Renata Igrejas vai chegar com os detalhes. E a primeira pergunta é o seguinte. A vítima divulgou o vídeo nas redes sociais, a gente percebe que ela está gravando ali, porque notou que tinha um crime presente. Ela registrou o boletim de ocorrência também, o caso já está sendo investigado, Renata? Bom dia. Sim, foi registrado sim, Darlison. Bom dia para você, bom dia a todo mundo que está ligado aqui no Prêmio Impacto. A gente, inclusive, fala ao vivo aqui de Copacabana, em frente à delegacia que está investigando esse caso. Agora, olha só uma novidade, tá? Atualizações aí sobre esse caso. O juiz aposentado Jorge Jansen Cônjago Novelli, de 62 anos, Darlison, pode deixar a cadeia a qualquer momento. Nesse momento, ele está em Bangu 8, tá? Por ter aí curso superior. Mas o que aconteceu? Ontem, durante uma audiência aqui na Vara Criminal do Rio de Janeiro, o juiz aceitou o habeas corpus, que foi impetrado, então, pela defesa do juiz. Segundo a argumentação ali da defesa, ele não precisa ficar preso, porque ele acabou de passar por uma cirurgia na coluna e, por conta disso, ele precisa de repouso. Mas quem precisa de repouso, né? Quem acabou de sair de uma cirurgia não estaria dando um rolê aqui em Copacabana, ainda mais numa bicicleta elétrica, né? A defesa também disse que o juiz Jorge, ele é alcoólatra. E, por conta disso, o juiz aceitou que ele seja solto para fazer um tratamento aí contra o alcoolismo. Vamos contar, então, essa história? Quando que aconteceu? Foi no domingo, tá? Dia de eleição, primeiro turno das eleições. O juiz aposentado Jorge Jansen Cônjago Novelli, de 62 anos, ele chegou a ser preso em flagrante aqui em Copacabana pelos crimes de importunação sexual, resistência e desacato. Primeiro, o que aconteceu? O Jorge, ele estava aqui em Copacabana tentando atravessar uma rua. E aí, o que ele fez? Ele fez sinal para uma dentista, uma moça que o nome dela não foi divulgado, uma moça de 28 anos, que ela estava passando por aqui, né? Pilotando uma bike elétrica. E aí, ele pediu carona até a praia de Copacabana. A mulher diz que aceitou dar carona para um desconhecido, porque ficou com pena por ele ter idade avançada, por causa da idade dele, 62 anos. Aí, durante a carona, segundo essa mulher, a Darlison, ele teria passado a mão no corpo dela e dito, entre aspas, nossa, você é muito linda, muito gatinha. Ela, então, resolveu chamar a polícia e levou Jorge. A polícia, então, trouxe Jorge até a delegacia aqui de Copacabana. Só que, aqui dentro, o Jorge ainda continuou cometendo crimes. Ele chegou muito agressivo, muito descontrolado. E aí, desacatou os policiais. Ele tinha sido preso, então, no domingo. Passou pela audiência de custódia na segunda-feira. A prisão dele, em flagrante, foi convertida em preventiva. Agora, então, a gente já sabe que o juiz da vara criminal aqui do Rio de Janeiro aceitou aí o pedido da defesa, o habeas corpus. Então, agora, só falta o alvará de soltura. Jorge, então, pode deixar o presídio de Bangu 8 a qualquer momento. Só lembrando que ele já é um velho conhecido da polícia, tá, Darlison? Ele já tem passagens por ameaça, calúnia, desacato, disparo de arma de fogo, resistência. E, no ano passado, ele chegou a ser preso depois de agredir o dono de uma pousada e também policiais militares na região dos Lençóis Maranhenses. A gente, claro, continua acompanhando esse caso bem de perto, Darlison. A ficha dele é mais suja do que certamente muitos dos que ele julgou ao longo da carreira como juiz. E só para deixar uma coisa clara aqui entre nós, pode voltar para mim, por gentileza, meu amigo Já. Tem coisas que não têm relação com a bebida, tem coisas que têm relação com o caráter. Nesse caso, da safadeza desse juiz é um exemplo disso.